Bom, eu quero elaborar uma notícia que está vindo a circular fora de semana passada o tocante do esquema do edifício de polícia em São Nicolás. Está sendo aqui que o Aue nos lhe saca uma carta para dizer aqui não somente para o ministro se está na altura dessa situação aqui na São Nicolás. Está sendo aqui que fora de bastante tempo cabe. Tem problema com esse sistema elétrico para a instalação de corrente, para o que está em guarda em São Nicolás. Tem várias ocasiões, com a conversação com o mando policial. Tem preocupação real, até agora a UOB, com um short circuit em um lugar aqui, com um problema grande para o pessoal que está operando no edifício. Não somente a pergunta do estado do edifício de São Nicolás, mas também a pergunta, nós temos uma situação com a área de praia, que o pessoal está em casa, tem um remédio de roupa pequena dentro da cota, pois o que tem solução com o mandatário está em víspera, para o que está em situação aqui. Tem situação também aqui, o caminho da diretora toma su retiro, pois com o leu está para o manejo para o KIA, só no momento aqui não tem manejo, pois não tem diretor. Com essa aqui tem cada um outro, o que tem que prevenirá, tem quanto tempo ele tem que pensar de apuntar um hende, mas senão aqui é uma instrução necessária para o que está aqui. E, last but not least, eu quero terminar, eu quero dar uma instrução de palavras de profunda condolência para a família Kelly, em vista com o John, uma pessoa que está em uma roupa social, que está em uma roupa com nós, que está em um hende conhecido, a natureza, o que está em um grande, e que está em um presente, e que está em um hende entregar a sua vida, a sua vida, e eu quero que eu mereço um momento, aqui de respeito, merece um momento que eu me lembro com o recorde dele, para o grande emprego de bombeiros que está aqui. E, já que não, mirando como eu conheço a família, eu quero dizer que, em nome do movimento eleitoral do povo, nós quero dar uma palavra, uma palavra mais de sincero condolência, um abraço para a família, e para não passar, é um momento não difícil. Obrigado. Obrigado.